Ah, consegui, filho. Filho, pega essa tartaruga no chão. Cadê ele? Foi embora? Porque ela tá com ela. Eu sei de um lugar bonito Que quase ninguém vê Use a imaginação pra encontrar Um sorriso de criança me Mostrou que o amor Realiza tudo se eu acreditar Um príncipe, um aventureiro Eu posso o que eu quiser Acredite na magia Em tudo que fizer Faz brilhar essa luz Deixa o dia amanhecer Faz cantar essa voz Deixa o sonho acontecer A história mais bonita Que a gente vai viver Ela já foi escrita por você Eu sei de um lugar bonito Que quase ninguém vê Use a imaginação pra encontrar Um sorriso de criança Em tudo que fizer Faz brilhar essa luz Deixa o dia amanhecer Faz cantar essa voz Deixa o sonho acontecer A história mais bonita Que a gente vai viver Ela já foi escrita por você Ela já foi escrita por você Cuidar por você 3, 2, 1 Faz brilhar essa luz Deixa o dia amanhecer Se faz cantar essa voz Deixa o sonho acontecer A história mais bonita Que a gente vai viver Ela já foi escrita por você Eu sei de um lugar bonito Que quase ninguém vê Use a imaginação pra encontrar Um sorriso de criança me mostrou Que o amor realiza tudo Do seu acreditar Do seu acreditar Um príncipe, um aventureiro Eu posso o que eu quiser Acredite na magia Em tudo que fizer Faz brilhar essa luz Deixa o dia amanhecer Faz cantar essa voz Deixa o sonho acontecer A história mais bonita A história mais bonita Que a gente vai viver Ela já foi escrita por você 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 Amém.